Oi pessoal, então vamos começar hoje mais uma das nossas vídeo-aulas dos cursos profissionalizantes de Amper. Hoje a nossa aula é uma continuidade do assunto da aula anterior que era sobre ética, né? A aula anterior a gente explicou para vocês o que era a ética, como que funcionava e hoje a gente vai explicar para vocês como vocês agirem com ética dependendo do que vocês forem fazer. Ao telefone, no e-mail, em reuniões, no dia a dia, então vocês vão ter um pouquinho dessa noção realmente do que é a ética dentro de cada passo a passo no trabalho de vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Eu vou passar um trabalhinho também no final da aula para vocês, então estejam bem atentos na aula inteira, tá bom? Que o assunto é importante e também para vocês estarem realizando essa tarefa para ganharem pontos depois, para facilitar depois para vocês, né? Quando retomar as aulas normais, para a gente estar fazendo prova, vocês já terem alguns pontos aí contados de trabalhinhos, de pesquisa e tudo mais que vocês vão estar fazendo. Então, vamos iniciar a nossa aula com algumas recomendações básicas na utilização do telefone, por exemplo. A gente sabe que parece coisas simples, mas que faz muita diferença a forma que vocês vão fazer essa abordagem, né? Porque parece, como eu falei para vocês, simples, mas vocês têm que pensar o seguinte, muitas vezes vocês já vão estar com uma pessoa na frente de vocês atendendo ela, vai tocar o telefone, então vocês têm que pedir uma licença para poder atender o telefone, vocês vão estar querendo falar com a pessoa ao telefone com pressa por ter mais alguém, às vezes, à sua frente para atender ou alguma outra tarefa para realizar. Então, eu vou passar essas recomendações para vocês, como vocês vão agir ao telefone com ética, para que vocês possam estar fazendo tudo certinho também, não deixar a desejar em nenhum quesito, não deixar de agir com a ética profissional de vocês e nenhuma função. Então, vamos lá. Então, ao utilizar o telefone, sempre ao atender, falar primeiramente o nome do local e identificar. Então, por exemplo, assim, alguém ligou no local de trabalho, vocês vão atender, não fala alô, quem está falando, né? Não se deve atender dessa forma como a gente atende o telefone pessoal da gente ou na casa da gente. Deve sempre atender o laboratório tal, aqui quem está falando, é a profissional Juliana, em que posso ajudá-lo. Sempre atender dessa forma, né? O laboratório tal, aqui quem está falando, é a Juliana, em que posso atendê-lo. Porque, primeiro, que a pessoa vai ter ciência que ela ligou para o número certo, né? Que ela ligou para o número certo ou, às vezes, não. Se ela ligou querendo falar com outra pessoa e ela já viu que é de um laboratório, ela já vai desligar. Segundo, ela já vai saber com quem ela está falando, né? Com qual profissional que ela está falando. E, segundo, que você, né, já perguntou para ela em que pode ajudar, então, ela já vai se sentir mais aliviada que ela vai conseguir ser atendida. Segunda coisa, é dar a devida atenção à pessoa que ligou. Porque, como eu falei, né, para vocês, muitas vezes vocês vão estar fazendo mais coisas ao mesmo tempo. Porém, vocês têm que dar atenção também para quem ligou. Se identifica certinho, identifica o nome do local que vocês trabalham. Se identifique, perguntem que pode ajudar e dá atenção para aquela pessoa que ligou. Porque, muitas vezes, ela está com alguma dúvida para fazer algum tipo de exame. Ou ela quer saber se o exame dela já está pronto. Então, né, dá atenção especial para essa pessoa. A pessoa mais importante que você vai atender é aquela que está à sua frente e aquela que você está atendendo naquele momento. Não importa quem está esperando. Sempre o mais importante é a pessoa da vez. É a pessoa que está à sua frente. Então, evitar gírias e intimidades com a pessoa que ligou. Pois isso pode causar constrangimentos. Por mais que alguém que ligou seja uma pessoa conhecida, sua, seja profissional, né, tenha essa ética profissional. Não fala com gíria com ela no telefone, nem tem intimidades com ela pelo telefone. Porque, muitas vezes, as pessoas que estão perto vão pensar, nossa, quando eu ligar aqui, será que ela vai falar assim comigo? Ou algum superior seu vai ver que você atendeu também o telefone do local de trabalho e está olhando o jeito que você está falando com aquela pessoa? Às vezes, ele não sabe que é alguém que você conhece, né? Então, tem que falar com todo mundo sempre. Não ser um robô, mas, né, tentar evitar essas gírias ou intimidades, né? Falar ali o necessário para que seja feito o atendimento no momento. Falar de forma clara e em tom que o outro entenda, porém, nem alto e nem baixo demais. Quem aqui que já chegou, às vezes, em algum lugar e viu, assim, alguém atendendo o telefone que dava para escutar lá na outra quadra, né? Então, assim, eu já tive, assim, colegas de trabalho que eles falavam tão alto, assim, no telefone que quando eles estavam trabalhando, a gente tinha que esperar eles terminarem o atendimento deles para a gente dar continuidade no nosso, porque senão a gente ia sair no final do trabalho todo mundo sem voz, né? Então, assim, primeiro que às vezes é um constrangimento, né? Para quem está próximo ali, está todo mundo ouvindo o que você está falando e, segundo, que também é desconfortável para as pessoas, né, que estão próximas, né? Atrapalha o atendimento dos outros também. E também nem muito baixo, porque as pessoas do outro lado, elas têm que entender o que você está falando. Elas, né, não podem ficar com dúvida ou ficar o tempo todo pedindo para você repetir porque não te ouviu. Então, tem que ter esse meio termo, digamos assim, no tom de voz. A gente vai continuar aqui nesse próximo slide com a utilização do telefone, tá bom? Porque tem mais ainda algumas coisinhas para passar para vocês. Então, é... Anotar sempre o nome de quem ligou, o número do telefone e o assunto, caso vocês não consigam resolver. Se vocês, por exemplo, conseguirem resolver, né, perguntou em que posso ajudar e você conseguiu ver ali na hora se saiu o resultado do exame, conseguiu passar a orientação que foi necessária, tudo bem, né, você finalizou com sucesso o seu atendimento ao telefone. Caso você não tenha conseguido, ficou alguma dúvida ou aquela pessoa que ligou gostaria de falar com alguém, com algum superior ou com alguém, você anota o nome dela, o número do telefone dela para que possa estar retornando posteriormente e o assunto também. Se ela não quiser falar, né, sobre o que gostaria de falar com alguém, tranquilo, né, só avisa, olha, essa pessoa ligou esse número aqui e falou que gostaria de falar com você, não quis deixar sobre o que era. Mas a pessoa avisando sobre o que é, é sempre bom vocês anotarem sobre o assunto, porque o colega de trabalho muitas vezes já vai se preparar para antes de ligar para aquela pessoa, né, ah, é sobre isso, então eu vou ver primeiro se está tudo ok com o assunto do fulano, antes de eu ligar para ele e dar a resposta para ele sobre esse assunto. Não fazer ligações pessoais demoradas, né, a gente sabe que muitos locais de trabalho permitem que vocês liguem, né, para algum familiar, para alguém, caso vocês precisem, né, muitas vezes pessoas têm filhos ou têm avós que cuidam, né, tem alguém que necessita às vezes de um cuidado, de um cuidado ali durante o dia para saber se está tudo bem. Não tem problema, vocês, né, podem estar ligando, vendo, mas não ficar muito tempo falando coisas fúteis, né, que não tem muita importância, né, tentar ser o mais breve possível, ver se está tudo bem mesmo, né, passar um aviso de alguma coisa, não ficar falando coisas de bobeirinhas dentro do horário de trabalho. Se for necessário fazer as ligações pessoais, tente fazer com que seja o mais breve possível. Não entrar em discussão ao telefone, isso é muito importante, porque, assim, você não está vendo a pessoa do outro lado, e a pessoa do outro lado também não está te vendo. Então, o tom de voz é primordial ao telefone, porque às vezes você não está sendo grossa, mas se ela entender que o seu tom de voz está sendo, né, desagradável, ela pode pensar que você está discutindo com ela. Então, assim, por mais que a pessoa também fale alguma coisa que vocês não concordem, vocês podem estar pedindo para ela vir pessoalmente ao local para estar resolvendo o problema. Tentar não discutir ao telefone, porque hoje em dia, na era da tecnologia, as pessoas podem estar gravando essas ligações, né, e podem gerar aí um transtorno depois para vocês, podem estar passando por um superior que foi mal atendido pelo telefone e tudo mais. Então, é uma situação desagradável para vocês também. E, por último, é não deixar esperando na linha, melhor retornar depois. Caso vocês estejam numa situação tumultuada, no horário de trabalho muito tumultuado, ou que seja algum problema que você não vai conseguir resolver naquele momento, vocês podem estar pedindo, olha, poderia deixar o nome e o telefone? Assim que puder, a gente vai retornar para solucionar o seu problema, para não deixar a pessoa esperando muito tempo na linha, porque às vezes você pede, pode aguardar um minutinho e você vai atender outra pessoa, vai ver alguma outra coisa que não está relacionada ao problema de quem ligou, e a pessoa fica ali aguardando três, cinco minutos, e para quem aguarda um minuto é uma eternidade. Então, se possível, não deixe a pessoa esperando na linha, melhor você pedir para retornar depois, anotar o nome, o telefone, e retornar depois do que a pessoa ficar muito tempo esperando. Agora a gente vai entrar no assunto sobre recomendações básicas na utilização do e-mail. Então, como eu tinha falado anteriormente para vocês, nós estamos hoje na área digital, e tudo é feito, antes utilizavam as cartas, hoje é utilizado o e-mail. Então, vocês também têm que ter essa noção de que o e-mail é um documento. Então, assim, vocês têm que ter a ética para a utilização do e-mail também. Então, quando vocês forem utilizar o e-mail, não escreva nada que comprometa vocês, por mais que ali a pessoa mandou alguma coisa sobre preço, valores, e que ela ficou em dúvida porque tinha passado alguma outra coisa para ela, tente escrever alguma coisa que seja esclarecedora, mas que não comprometa vocês. Porque, como eu falei, vai ter até aqui um slide que eu vou explicar para vocês, que é um documento. Evitar intimidades. Então, é como vocês, se vocês forem utilizar o e-mail do local de trabalho, não ficar tendo conversas com um tom, digamos assim, pessoal. Sempre no tom formal. Quando vocês forem utilizar o e-mail do trabalho, sempre utilize um tom formal, sem intimidades. Por mais que aquele representante, às vezes, de venda, já seja colega de vocês, que toda semana ele está indo lá, no local de trabalho, de vocês entregar material, conversando com vocês, a hora que ele mandar um e-mail, não fica de conversa, tipo, com intimidades. Seja formal, pode mandar oi, tudo bem, agradeço, mas não fica de conversa com intimidades. Porque, muitas vezes, outro colega ou um superior também pode vir a utilizar aquele e-mail e ver as conversas que não está num padrão adequado, digamos assim, de trabalho. Verificar sempre a gramática e a ortografia. Porque, muitas vezes, vocês pensam assim, ah, é só para aquela pessoa. Mas, vai ficar arquivado o e-mail, e depois, muitas vezes, vão pensar, nossa, olha como essa pessoa escreve. Então, tentar sempre mandar os e-mails com a escrita gramática e ortográfica correta. Seja claro e objetivo. Não precisa, às vezes, tentar sempre ser, mandar as coisas de forma resumida, para não mandar muitos textões, digamos assim, porque ninguém gosta de ficar lendo, né, por horas, às vezes, sobre algum assunto, de reunião e tudo mais. Então, tenta ser claro e objetivo, que as pessoas vão ler e vão entender, e vai ser rápido, todo mundo gosta. Então, aqui, como eu havia falado para vocês, o e-mail também é um documento. Então, se vocês, muitas vezes, acabam discutindo, ou passando algum preço, ou passando alguma coisa por e-mail, o e-mail, ele é um documento. Ele pode servir como uma comprovação, assim como mensagens de texto, hoje em dia, né, WhatsApp, Messenger, todos esses aplicativos, digamos assim, de conversas, né, o e-mail também, ele é utilizado, né, para conversa, e ele também é utilizado como um documento. Então, a pessoa vai ter a prova ali, olha, não, ele mandou realmente isso. Então, tem que sempre prestar muita atenção quando vocês forem mandar um e-mail para não ter esses problemas futuramente. É organizar um e-mail. Se vocês estão utilizando aquele e-mail já há vários meses, digamos assim, ele está ficando muito cheio, muito cheio, vocês podem estar classificando do que é mais importante, né, estar jogando na lixeira para ficar ali de uma forma organizada, até mesmo para quando vocês forem procurar. Se vocês verem que é alguma conversa, que vocês conversaram uma vez só, não vai ser, foi esclarecido sobre o assunto, não vai ser mais necessário, né, conversar com aquela pessoa, vai descartando para ficar de uma forma organizada, porque ninguém merece, às vezes, abrir um e-mail, né, do local de trabalho, querer procurar alguma coisa ali e ter, tipo, 3.500 mensagens recebidas ou enviadas. Então, tenta sempre classificar e deixar organizado esse e-mail quando vocês forem fazer a utilização dele. Agora, a gente vai falar sobre comportamentos em reuniões. Todo local de trabalho, né, tem um padrão que eles utilizam. Muitas pessoas fazem reuniões quinzenais, digamos assim, de 15 em 15 dias, ou reuniões mensais, ou reuniões semestrais, tipo, digamos assim, somente depois de meses e meses se reúnem para ver o que pode, né, estar mudando, para conversar sobre coisas que aconteceram, mas geralmente todos os locais fazem reuniões. Então, o que é o comportamento ético, as recomendações básicas para vocês terem um comportamento ético também dentro das reuniões? Primeiramente, jamais chegue atrasado. Geralmente, às vezes, eles marcam as reuniões fora dos horários de trabalho, para que todo mundo possa participar, porque se um colega, um colaborador, vai estar trabalhando, ele não vai poder largar, tipo, né, no caso, todos os pacientes, os clientes, e vir para a reunião e ficar ali. Então, geralmente, eles marcam em algum outro horário. E tenta sempre chegar, né, no horário, ou um pouquinho antes, para que você não atrapalhe a reunião. Porque daí, se você chegando atrasado, muitas vezes, eles já iniciaram a reunião. Aí você chega, já, né, descontrola, já atrapalha a pessoa que está palestrando. Então, tenta sempre chegar no horário. Jamais sente a cabeceira da mesa. Depois eu vou colocar aqui a foto para vocês. Eu vou estar mostrando para vocês o que é a cabeceira da mesa. E, então, sempre que vocês forem participar de uma reunião que vocês não forem palestrar, vocês sentem nas outras cadeiras. Porque, geralmente, quem vai estar conversando, palestrando, é quem vai sentar na cabeceira da mesa. Estude o assunto que será colocado em pauta. Geralmente, eles vão avisar, olha, a gente vai fazer a reunião para falar sobre o novo método de limpeza aqui do laboratório. Então, tenta sempre ver o que está acontecendo para que, se pedirem alguma sugestão, vocês poderem estar por dentro do assunto. Então, a segunda sugestão é procure se expressar, colocando o seu ponto de vista ou ideias. É sempre importante, tem pessoas que falam, não, eu não vou me expor, vou ficar falando, às vezes eu falo bobeira. Mas, é importante vocês colocarem o seu ponto de vista também. Porque, às vezes, o outro fala o que você estava pensando, então, você deixou de falar, às vezes, alguma coisa que deu uma ideia que vai ser utilizada e que as pessoas vão estar vendo que as pessoas colaboraram. Então, a cabeceira da mesa, como eu havia mencionado para vocês, são essas cadeiras aqui, essa daqui da ponta, onde eu estou mostrando aqui com a flechinha, essa outra aqui também é a cadeira de cabeceira de mesa. Então, essas duas cadeiras, geralmente, quem senta são as pessoas que vão palestrar, são as pessoas que vão estar falando quais são os assuntos, o que vai ser debatido na reunião, vai ser quem está conduzindo a reunião. os comportamentos ainda em reunião ou em reuniões. O mais comportamento dos éticos sobre esse assunto é expor as suas ideias, mesmo que você não ache que são tão boas assim, porque, pelo menos assim, você está demonstrando interesse. Às vezes, você pensa que é uma coisa boba, mas, pelo menos, eles vão ver que você está tentando colaborar, que você está se importando com o assunto, com o local de trabalho. é discorde quando saber que tem razão. Se você não, como eu disse, vocês não são obrigados a serem robôs, nós somos todos seres humanos, a gente vai agir com ética, agir com ética não é ser robôs, digamos assim. Então, caso você não concorde com alguma coisa, você pode estar falando dentro da reunião que você não concorda com o que está sendo debatido por razões tal e tal e tal, que vocês, podem estar discutindo, podem estar mostrando o seu ponto de vista também. Porém, não impeça quem estiver conduzindo a reunião de falar por primeiro e por último. Então, sempre esperem, é um gesto muito ético, você sempre chegou para a reunião, todos esperarem quem vai conduzir a reunião falar por primeiro e também por último, porque ela vai estar abrindo e fechando a reunião. Então, sempre deixe esses dois pontos, a primeira e a última palavra de quem está conduzindo a reunião. Tá bom? Olhe para os demais quando falar. Também, você está demonstrando que você está tendo segurança no que está falando e também é um gesto ético, porque as pessoas vão perceber que vocês estão se importando com elas também, que vocês não estão falando apenas para quem está conduzindo a reunião e sim para todos. Expresse suas recomendações e ideias, mas não como ordens. Então, como eu havia falado aqui no segundo item desse slide, que vocês podem estar discordando de quem está conduzindo a reunião. Vocês não são obrigados a concordar com tudo, porém, tenta sempre falar de uma maneira gentil para que as suas recomendações não sejam vistas como ordens e sim como ideias, tá bom? Mantenha a postura sempre, que é o último item do comportamento ético em reuniões. Agora, a gente vai falar sobre as recomendações básicas de cargo e funções. Então, assim, jamais utilize seu cargo, sua função, sua posição de trabalho para um favorecimento pessoal. Às vezes, você está ali trabalhando, chega um conhecido, você tenta passar ele à frente de todo mundo ou se você precisar de alguma coisa, você sabe que tem umas 500 pessoas esperando à frente e você querer passar à frente. Tenta sempre ser ético de tentar fazer tudo certo na ordem que precisa ser feito. Busca o melhor resultado possível. Sempre, hoje em dia, todos trabalham em cima de metas dentro dos locais de trabalho. Então, sempre procure alcançar o melhor resultado possível porque se você não faz o melhor, às vezes, o seu colega faz o melhor e eles vão comparar você com o colega que tem a mesma função e vão ver que às vezes vocês não estão se esforçando tanto. Então, guie suas atividades de acordo com como os seus superiores gostam e orientam. Muitas vezes, você acha que aquela função pode ser feita de outra forma ou que vocês podem prestar um atendimento diferente, porém, se é passada uma orientação por um superior que ele gosta ou que ele orientou para fazer de alguma forma, vocês têm que fazer da forma que eles pediram para vocês. Isso também é ser ético, trabalhar de acordo com o que eles pediram. Então, sempre hajam, façam suas atividades de acordo com o que eles estão pedindo para vocês fazerem. deixem claro quais são suas funções. Digamos assim, se vocês vão estar recepcionando um laboratório, caso alguém peça para você fazer alguma coisa pessoal para eles e alguma coisa assim, você tente ser gentil, porém, se você puder fazer, faça, mas se você não puder fazer, expresse também que você está ali desempenhando sua função no momento, fala, eu não posso sair da recepção nesse momento porque eu tenho que ficar aqui fazendo isso, tá bom? Vocês também podem estar fazendo isso, não deixa de ser ético vocês fazerem isso. Reconheça os seus erros. Como a gente tinha falado na aula passada sobre ética, reconhecer os erros gera credibilidade, gera honestidade e confiança, então não deixe de fazer isso dentro do cargo e das funções de vocês. Evitar a palavra problema, parece uma bobeira, mas quando você evita a palavra problema para você explicar um acontecido, parece que você agiu com responsabilidade em cima daquilo. Vocês podem estar usando outras palavras, como por exemplo, olha, devido ao acontecido, a gente agiu dessa forma para tentar resolver, porém sem sucesso. Então, vocês podem tentar fazer em utilização de frases como essa, não assim, ah, que surge um problema aqui, os problemas não surgem do nada, então foi alguma coisa que aconteceu e que a forma que foi tentada solucionar não foi efetiva, então tem que tentar sempre abordar de outras formas para que os superiores não pensem que só com você toda hora acontece alguma coisa, acontece um problema, eles vão ver, claro, que problemas acontecem, mas a gente tem que tentar demonstrar que vocês estão ali tentando resolver e que muitas vezes não foi possível, então vamos falar sobre recomendações básicas no dia a dia agora de vocês, como eu falei para vocês, muitas coisas podem parecer bobas, porém no dia a dia faz muita diferença, porque é uma coisinha aqui que acontece sem ética, outra coisinha lá que acontece sem ética e que tudo isso juntando forma um cidadão colaborador, um funcionário antiético e ninguém quer ser isso, então tenta sempre, por mais que às vezes a gente sabe que não é fácil, mas tem que tentar sempre agir da forma correta, então no dia a dia de vocês, mesmo sendo óbvio, mas vamos falar sobre fofocas e maledicências, tente ficar fora, gente, disso, por mais que seja, eu sei que todo mundo quer saber, ficar por dentro dos assuntos que acontecem, mas procure não se envolver, porque uma hora geralmente quem faz esse tipo de coisas, ele faz com o outro, daqui a pouco ele faz com você, então não dê credibilidade para esse tipo de coisas quando acontecem, porque o que acontece fora do local de trabalho, da vida pessoal das pessoas, é íntimo delas, o que é importante é que elas sejam bons funcionários, dentro do local de trabalho é o que importa, do local de trabalho para fora, cada um com o seu cada um, fazer profecias, ficar ali falando, ah, eu acho que vão mandar embora fulano, ah, eu acho que vai acontecer isso, evita ficar fazendo esse tipo de comentário, porque muitas pessoas podem pensar que também podem ver como uma fofoca, e parece que você está desejando que aquilo aconteça também, então, ser o mais reservado possível, por mais que a gente sabe que tem pessoas que são muito extrovertidas, gostam de conversar, tudo, mas não é isso que eu estou querendo passar aqui nessa recomendação para vocês, ser reservado e sobre a vida pessoal de vocês, vocês podem ser a forma que vocês sejam, cada um tem o seu jeito de ser, a sua forma de se expressar, eu não quero que vocês transformarem ninguém aqui em robôs, digamos assim, nas nossas aulas de ética, não é essa a intenção, o que eu quero passar para vocês, que é maravilhoso que cada um tenha o seu jeito de ser, mas assim, só analisar as coisas que vão ser feitas para que não volte contra vocês, para que vocês não sejam antiéticos, e ser reservado, não é você ficar lá quieto na sua, não conversar com ninguém, mas você ser reservado sobre a sua vida pessoal, não chega contando sobre o que você fez no final de semana, sobre quem você é amigo, sobre quem você é parente, tenta ficar ali na sua, conversa as coisas ali do trabalho, algum assunto que vocês ali estão conversando sobre o trabalho, mas tenta não ficar passando suas coisas pessoais, então evitar falar da sua vida pessoal, que seria o próximo item, principalmente sobre seus projetos futuros, como eu coloquei aqui na foto, mais sobre o dia a dia aqui para vocês, então jamais comente sobre seus resultados positivos, prêmios e novos projetos que lhe foram confiados, então se algum superior lhe avisou que você vai receber uma promoção, que você vai passar para outro cargo, que você vai desempenhar uma função melhor, que você vai ganhar melhor, que você vai receber uma bonificação esse mês, não fique contando para os demais, não fique contando nada antes de acontecer, porque às vezes, que nem diz, se você não, ninguém atrapalha o que não sabe, então deixa tipo seus projetos, suas coisas para o futuro, para o seu íntimo, conta para os seus familiares, mas no seu trabalho, por mais que você goste dos seus colegas, por mais que você tenha seus amigos, mas reserva para você, tá bom? então, se trabalhar com quem não goste, não conte a sua antipatia para ninguém, troque cumprimentos da mesma forma, por mais que você não goste, a gente sabe que tem pessoas que não é fácil, ou que o santo não bate, aquela famosa frase que o santo não bate, vocês têm que trabalhar com essas pessoas, é inevitável, infelizmente a vida é assim, às vezes tem que trabalhar com quem a gente não gosta também, então, a gente tem que ser ético, chega, dá bom dia para todo mundo, dá bom dia, diz tchau, quando está indo embora, bom descanso, por mais que você não goste das pessoas, mas tem que ser ético, tem que ter educação, não precisa você ser colega, amigo, se você não gosta, mas a educação você tem que ter, a ética tem que ter da mesma forma, né, porque senão o seu círculo de amigos, a sua equipe não vai funcionar como a gente havia falado, né, na aula anterior, você, tratando as pessoas sempre com ética, você faz com que o rendimento do trabalho sempre esteja à frente, né, você faz com que o trabalho sempre tenha um ambiente, pelo menos, no mínimo, harmônico, então, então, assim, tentar evitar conflitos e tudo mais, por mais que você fora do local de trabalho na vida pessoal tenha algum conflito, mas dentro do local de trabalho você agindo com ética, se a outra pessoa não agir, as outras pessoas vão ser suas testemunhas, vão estar vendo o que está acontecendo, então, você sempre faça a sua parte, faça a sua ética, então, pessoal, encerrando a aula de hoje, eu quero passar aqui para vocês uma pesquisa para vocês estarem ganhando pontos, porque, né, desde que começou eu deixei para vocês sempre estarem fazendo suas atividades do material didático de vocês e aproveitando então a quarentena, que eu sei que muitos de vocês, né, alguns estão em casa, eu sei que alguns trabalham também, mas para vocês fazerem uma pesquisa rápida e simples, é, vocês podem mandar no grupo mesmo que a gente tem do whatsapp, né, das nossas videoaulas, vocês podem mandar por lá mesmo o link da pesquisa de vocês, ou se vocês pesquisarem pessoalmente com alguém, vocês podem estar passando ali o comentário, não precisa falar o nome, nem o local, nem nada disso, só o acontecido, mas eu gostaria que vocês fizessem uma pesquisa sobre pessoas que não agiram com ética no trabalho, pode ser de qualquer trabalho, pode ser de laboratório, que seria mais interessante, né, por o nosso curso ser sobre o laboratório, mas pode ser de outros locais também, eu quero que vocês pesquisem e mandem para mim sobre pessoas que não agiram com ética no trabalho, tá bom? aí depois a gente também vai debater, eu vou analisar o assunto, vou estar mandando um ok e vou dar um ponto para vocês depois quando as aulas voltarem, tá bom? Então, não deixem de fazer a pesquisa de vocês, estudem, se cuidem, né, porque ainda a gente está com o vírus circulando por aí, cuidem dos seus familiares e até a próxima videoaula nossa.